Cusa, 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 e eu vou chamar Essa minha vacuna, o BPMR, ele vai chamar Essa minha vacuna, o BPM, quando a bebê se sobra Quando o amor de ser contido, toma, tá chata Até o BPMR, você vai tomar, tá chata É o MRL, solta a putaria Tu quer pensar na sua vida, ouve neguinho do cachê Como o BPMR, tu só Tu quer pensar na sua vida, ouve neguinho do cachê Tu quer pensar na sua vida, ouve neguinho do cachê Pーツ e já, o bizarro aqui o 1x tá registers Mato x2 Toma x4 Amém.